Olá meus amigos vamos para mais um vídeo falar aqui sobre problemas no caldex da rosa e deserto também falaremos de podridão quais são aqueles primeiros sintomas que a rosa do deserto ela começa a aparecer começa a te dar sinal e dizer que ela está com problema não é assim quando começa a aparecer algo diferente aquelas verrugazinha aquelas bolinha e começa a aparecer na sua rosa deserto e aí você se preocupa você olha o que é isso que pode estar acontecendo na minha rosa do deserto o que isso quer dizer e aí você fica aí perdido sem saber você não quer perder a sua rosa deserto não é assim porque a gente tem a rosa deserto com muito carinho a gente cuida né a gente a gente cultiva e a gente não quer perder porque elas são caras né então elas começam sim a te dar aquele primeiro sinais pelo caldex aquelas verrugas aquelas bolinhas começa a aparecer também os primeiros sintomas pelas folhas também e no decorrer desse vídeo vamos olhar eu vou te dando dicas para você estar sempre aí cuidando das suas rosas com maior carinho com maior cuidado e vou te contar os primeiros sinais que ela começa para um princípio de uma podridão na sua rosa do deserto tá bom então vamos lá vamos para o vídeo aproveitando que você já tá gostando desse tema vai deixando aí aquele meu joinha aproveita para se inscrever aqui no meu canal da rosa que é meu e que é seu também é esse canal é para te ajudar é de grande ajudas é de grande dicas e conhecimentos aqui comigo da rosa na medida que você vai cultivando vai cuidando das suas rosas do deserto você vai adquirindo aqui com os meus vídeos sempre muitas dicas e aí você precisa também ativar aquele sininho que aquele sininho que você ativa você vai receber todos os vídeos não vai perder um vídeo sequer aqui no canal então vamos lá vamos por vídeo para a gente ver o que que tá acontecendo com a rosa do deserto vamos lá Olá meus amigos hoje eu vim trazer para vocês olha só o estado dessa rosa do deserto você pensa que ela tá bem está tudo bem com folhas bem verdinhas né olha como vocês estão vendo né folha dela é grande comprida essa rosa do deserto ela é uma rosa deserto linda muito bonita é a ev126 breve eu vou ter bastante enxerto dela e aí gente que que você chega na sua rosa deserto e você começa a observar a aparição dessas essas verrugas que vocês estão vendo aqui olha todas essas bolinhas que vai aparecendo no decorrer do tempo que ela vai passando de tempo de anos né E aí vocês podem observar olha lá tá cheia dessas verruguinhas desses bolinhos ó vocês estão vendo parece umas verrugas uns bolinhos gente isso aqui eu vou contar para vocês o que que é olha como ela tá todinha é como a gente às vezes aí aparece bolinha né pelo corpo e começa né tipo uma catapora né ou sarampo então quer dizer que a gente tá o que quando aparece na pele doente né doente de algo que vai acontecendo com a gente na verdade de que tá acontecendo e aí se eu não tira essa rosa do deserto do substrato e não observa o que tá acontecendo né eu não vou saber então a gente precisa tirar do substrato na medida que ela começa a aparecer essas bolinhas aqui ó é tipo umas verrugas isso são bolinhas só amarelas quer dizer que ela está com algum problema não caldex na rosa e aí você tem que tirar ela do substrato e ver o que tá acontecendo duas coisas aconteceu com essa rosa tirei ela e olha que o ela tem que tem uma podridão já cicatrizou já foi curada tá sequinha ela tinha uma podridão deste lado e deste lado já tá toda cicatrizada consegui salvar ela certo olha o que sobrou dela duas patinhas aqui ó essas duas patinhas então se eu não corro para ver quando ela começou a apresentar essas bolinhas né no caldex eu não vou saber o que tá acontecendo né se eu uma vez não tirar ela do substrato então duas coisas aconteceu uma gente ela tinha aqui ó tem a marca Zinha dela aqui ó ela tinha que uma raiz grossa raiz de é a raiz que ela ela vai se alimentando ela foi engrossando e passou por cima aqui do caldex e aí fez aquele processo de enforcamento e aí criou esse hematoma todo igual quando a gente cai né bate com o braço com a perna e cria aquele hematoma de machucado então aqui essa raiz aqui que tinha grossa por cima vocês podem observar aqui tá aqui ó tá vendo por cima cortei ela aqui cicatrizei tirei esse enforcamento dela e ela criou esse hematoma tá vendo esse hematoma que ficou desproporcional ao caldex né a cor dele mas essa aqui já tá sarada totalmente sarada né e essas bolinhas que foi apresentando foi justamente porque ela estava com podridão então às vezes acontece aí a sua rosa do deserto ela começar a aparecer esses tipos de bolinhas e você não entender o que está acontecendo com a sua rosa do deserto né essa aqui aqui gente ela é enxertada de garfagem vocês podem observar certo de garfagem tá vendo então abriu um galho para cá outro galho para cá aqui deu um processo de podridão já tá cicatrizada sem problema nenhum e aí aqui gente gente o que eu consegui salvar desta rosa do deserto foi duas patinhas aqui também tinha podridão dela e aqui já tá sarada tá vendo olha aí então a gente tem que observar sempre na rosa vai olhando cáldex ver se tá tudo bem se começou a apresentar essas verruguinhas essas bolinhas nela ela tá apresentando que está com algum problema na parte da do tratamento dela aqui embaixo que é onde você cuida rega aduba então são as raízes de alimentação que fica por baixo dela certo então toda vez que acontecer essas verrugas tudo isso é o que é um processo começando a podridão na sua rosa do deserto né então uma vez se eu não não tirasse ela ia apodrecer o restante todinho e eu ia perder toda essa base dela então agora essas marquinhas aqui ó que vocês estão vendo essas bolinhas vão ficar aqui ó tá tudo durinho sem problema nenhum ela tá toda durinha não tem nenhum problema essa aqui também essa parte tá toda durinha e agora é só replantar tá então isso que eu queria contar para vocês né muito cuidado vai prestar atenção nessa parte do cáldex e quando começar essas bolinhas aqui ó essas verruguinhas que se trata justamente disso de algo que está acontecendo com sua rosa do deserto aí e aí você deve olhar deve examinar deve verificar deve tirar do substrato e ver o que que está acontecendo com ela então ela tinha três podridões tinha esse tinha esse lado aqui e ainda tinha aqui embaixo então no próximo vídeo eu vou trazer para você fica tempo próximo vídeo outra até vou trazer para vocês como é que a gente faz para tratar curar cicatrizar uma rosa do deserto uma vez podre com caldex podre gente tá então aguarde até os próximos vídeos se você gostou deixa o like deixa aí no comentário que você achou e aproveita vai se inscrevendo aí no canal para poder você tá sempre com todas as dicas recebendo todas as dicas aqui do meu canal sobre o cultivo de rosas do deserto tá bom gente então beijo no coração e até o próximo vídeo Deus quiser espero poder ter ajudado beijo